RUIM DE RODA Oito CDs, dois DVDs, sucesso em países como Áustria, Espanha e Estados Unidos. Um pai, três filhos e um sobrinho. Hoje, vamos descobrir quem é o maior barbeiro da família Lima. Quem vai dirigir? Eu. Eu concordo, eu concordo. A sua mulher, eu fiz o curso de autoescola com ela. Gata primeira, solta o freio. Eu nunca dirigi esse carro, tenho que dar um desconto. Ah, é verdade, é verdade, ela ginge pra caramba. Melhor que você? Não, é uma coisa muito difícil. Eu uso isso o seguinte, a escolha do pior, do ruim de roda mesmo foi bem escolhida. Ao lado, não tenho grana. Não tenho grana. Vocês sempre andam juntinhos assim? Graças a Deus, não. Lucas, bota o cinto. Bota o cinto, é um exemplo. Ó, depois eu fiquei, ah, numa prova eu fiquei, ah, isso no meu colo. Ele tá uma deliceia, ele tá ótimo. Vem mais pra cá, vem. Que bom pensar de mim. Eu só, de ladinho, de ladinho. Você, posso? Posso te chamar de lua? Já vou me cortar desse jeito. Posso te chamar de lua, muito bom. Lucas, tá preparado? Sim, me. Família Lima, na primeira prova do ruim de roda de hoje, atenção, prepara. Ah, isso, música pra relaxar. Que gostosa. Isso, tá ótimo isso. Isso. Ah, que maravilha. Ah, botão! Com você no meu colo, tô captando esse negócio. E essa música roda tá uma delícia. Os caras tão tocando, né? Os caras tão tocando. Pode vir na hora. Tocando, tô, 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 tô. Não, para, 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 para. Espera a moça. Musique, musiquinha, musiquinha pra velha atravessar. Não vai respeitar. Vai no meu esquerdo, tá certo? Agora só acompanha ali com a bundinha. Chega bem curtinho com a bundinha. Não vira a bundinha. Acompanha com a bundinha? Tipo, você sentado no meu colo, tocando o negócio. Ele falou na companhia com a bundinha não dá uma coisa muito boa. Eu entendi. Vira tudo, vira tudo, vira tudo. Vira tudo. Não vai, não vai. Vira tudo. Vira tudo, meu guri. Por isso que... Parou. Parou. Um pouquinho pra frente. Parou, um pouquinho. Parou, um pouquinho. Parou, um pouquinho. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Mais pra frente. Vem, vem, vem. Tem com o tour, Zé, Zé, Zé. Quero abrir essa aí. Entra lá. Ei! Caramba, mano. Isso aqui é musculação, mano. Você vira, né? Você vira um pouquinho. Deu? 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 Não, deu! Estou tentando! Acabou, segura a mãozinha. Para, para tudo. Segura o motel. Segura o motel. Vai, quase meti. Vai, vai, vai. Oi! Ai! Vai! Preciso! 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 O hino nacional, o hino nacional, o hino nacional para a saída, o hino nacional. Tem um companheiro aí. Desculpa, senhora. Eu não vi o senhor aí. Senhor, me desculpa. Que maravilha. Entrando. Não, 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 não. Homem pra caramba desde esse carro, hein? E ele também, né? E o Allen também. Allen no colo. Foi uma delícia. Olha, nessa relação é outra pessoa. Tomara que corte o seu pai. Está um pouco chocado? Tem uma barbeiragem grande aí, bicho. Que coisa está feia. Olhando de fora, quem foi o pior? Independente do tempo. Ah, teve um ali que bateu o recorde. Tudo que tinha para fazer. Acho que ele destruiu o estacionamento aqui, até o carro. Certo, mano. É, campeão. E arrebentei? Campeão. Tem jeito. Tem jeito. Bate aí, brother. É nóis. Aí é nóis. Aí é nóis, brother. Agora o resultado é o seguinte. Então, o melhor tempo que somou menos penalidades vai embora pra casa e ainda leva 5 mil reais, certo? O pior tempo com 19 penalidades. Acho que foi a gente. E mais quase 9 minutos. Acho que foi a gente. Final de tarde na praia na praia hoje não vai rolar, porque você fica com a sua companheira. A gente vai pra essas coisas. Vamos juntos. Estamos juntos. Claro, estou emocionado. Quem também fica... Ainda bem que você veio. Quem também fica, porque teve 20 penalidades, apesar do tempo ser melhor, e fez penalidades que a gente não sabe nem como pontuar. Como, por exemplo, pegar a velha no colo, tirar a filata do lugar, sair do carro todo mundo, esquecer as corpos, atropelar o velho na saída. Quem fez isso, sabe, malandro? Tu fica no jogo, companheiro. Vai ficar. Vai ficar. E a boa notícia, quem sai daqui com 5 mil reais está livre do troféu de ruim de roda no dia. Com apenas 5 minutos e 20. João Neto e Frederico vão embora pra casa. 5 mil reais se despedem, não tem o título do ruim de roda. Vocês seguem no jogo Família Malandro, Família Lima, Luís Após, Ceri Johnson e eu e Felipe Nasser continuamos aqui. Senhoras e senhores, ruim de roda, famosos, celebridades, atores, atrizes, vai terminar sua primeira etapa aqui. Porque como demorou demais, porque a Luís Após levou uma hora pra estacionar. Família Lima tocou 700 músicas. Sérgio Malandro quase derrubou o cenário, bicho. Eu? Não vai dar tempo. Não, eu. O cenário estava mal colocado. Ah, tá. O resultado desfecho do ruim de roda de hoje, você acompanha no sábado que vem aqui no Caldeirão. Olha a nossa família aqui dentro. Calma, calma, calma. Tô com medo, tô com medo. Eu tô com medo. Cala a boca, velho. F*** você, pô. Cala a boca, bicho. Eu tô concentrado no bagulho, no bagulho, no bagulho, no bagulho. Você tá gritando. E o Caldeirão continuando. Tá acabando. Vamos lá, vamos lá. Caldeirão não acabou não, hein, bicho. É o ruim de roda que termina semana que vem. Esse cara é muito louco.